Olá, meu doutor e minha doutora! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. Esse vídeo é um pedido de desculpas meu para você que me acompanha aqui no canal, que entende o trabalho que eu faço de orientação para você, tanto nas questões trabalhistas quanto nas questões financeiras. E que pedido de desculpas é esse e por que eu estou pedindo desculpa para você? Para que você entenda por que eu estou te pedindo desculpas, antes eu quero contar uma história para você bem rapidinho. Você que me acompanha aqui no canal sabe que eu estou com um problema no ouvido, que o ouvido estava inflamado, e aí eu já tinha ido na emergência umas 3 vezes e não estava conseguindo marcar uma consulta com o otorrino porque não tinha agenda. Mas olha só que interessante, o otorrino não tinha agenda para atender pelo plano, mas o otorrino tinha agenda para atender no particular. Então, veja só, eu estou com o meu ouvido inflamado, o ouvido doendo, isso me incomoda muito. Já não estava mais dando certo na emergência. A consulta com o otorrino não estava conseguindo somente para agosto, só tinha como eu fazer se eu pagasse por fora. O que foi que eu fiz? Você acha que eu ia ficar com a dor? Claro que não. Para você entender como a situação do meu ouvido dava crítica, olha só o que eu consegui fazer com esse ouvido. Desafio para ver quem consegue fazer isso com o ouvido. Brincadeiras à parte, eu estou com os dois ouvidos inflamados. Esse som que você está acabando de ouvir é porque, infelizmente, meu ouvido está perfurado, além de estar inflamado. E aí, do lado direito, eu já fiz uma tipanoplastia, que foi justamente para poder tampar a perfuração do típano do lado direito. Agora, parece que o problema está se estendendo para o lado esquerdo. E aí, o que você acha que eu fiz? Eu ia ficar assistindo essa dor? Claro que não, né? Eu tive que desembolsar o dinheiro e, assim, pagar a minha consulta porque eu não ficar suportando essa dor. Então, essa história que eu te contei me fez entender que eu interpretei errado a PL 4188, que é a PL que garante aí que os bancos vão ter condições de tomar o seu imóvel caso você tenha feito algum tipo de empréstimo, por exemplo, e nesse empréstimo você acabou ficando na deplente. E aí, se você utilizou o seu imóvel, a casa da sua família, como garantia nesse empréstimo você não quitou, então agora o banco vai ter condições de tomar essa casa de você. E aí, nesse vídeo que eu falei dessa PL 4188, eu até expliquei dois pontos positivos da PL, que era o quê? A diminuição de juros e a concorrência entre os bancos. Mas, depois da situação do meu ouvido, eu percebi que, de fato, a vontade vai ser praticamente só para os bancos, porque para as pessoas comuns, para você que me assiste aqui no canal, aí para você que me acompanha aqui no canal, que batalhou, que lutou para ter uma casa, para você esse projeto não vai ser bom. Por que não vai ser bom, doutor? Por que agora você está mudando de opinião e eu quero entender o porquê? Porque, preste só atenção, no desespero ontem de ver ser solucionado o problema no meu ouvido, eu tive que pagar por fora, eu não ia esperar até agosto para ser atendido pelo torrino. E agora esse entendimento se aplica a você que tem uma casa. Vamos imaginar que você está enfermo, que alguém da sua família está enfermo, e aí você tem uma casa. Se você sabe que é difícil conseguir um empréstimo, mas agora vai ser um pouco mais fácil conseguir, se essa PL for aprovada no Senado e se assinada pelo presidente, o que você vai fazer no desespero? Entre a vida de alguém, que talvez alguém precise de um tratamento, alguma coisa específica, que você não tem dinheiro para pagar, mas um banco te facilita o empréstimo, se você colocar o semelho como garantia. Você não vai pensar duas vezes, certamente. Entre a vida de alguém e o imóvel, você vai pensar, certamente, na vida de alguém. O imóvel você dá um dia depois, uma hora de aluguel se for o caso. Então, certamente, você, no desespero, você vai, não vai pensar duas vezes, você vai colocar o semelho como garantia, se essa for a única condição. E aí, pensando na atitude dos bancos, a atitude pode caminhar justamente para isso. Qual? Os bancos vão, certamente, diminuir a oferta de empréstimos sem garantias. Então, imagina, você está numa situação X, de enfermidade, de algum parede, de alguma coisa, o banco vai ver lá, olha, o sigo liberal para você, vamos supor, R$ 5.000, aí você precisa fazer uma cirurgia que é de R$ 10.000, R$ 5.000 não é suficiente e tal. Olha, mas eu consigo liberar para você R$ 10.000 se você colocar alguma garantia. E hoje, como é permitido, caso haja aprovação da PL 4.188, ah, e hoje é permitido você colocar, você tem algum imóvel para colocar como garantia? É, tenho, né? Ó, o imóvel como garantia, eu consigo liberar os R$ 10.000 para você. Você não vai pensar duas vezes. E aí, imagina a situação do brasileiro, que muitas vezes tem apenas o seu único imóvel que ele lutou para conseguir, e agora, no desespero, ele tem, então, que colocar esse imóvel como garantia. Então, pela situação que eu passei do ouvido, a gente não vai pensar duas vezes. A gente quer se livrar daquela dor, quer se livrar daquela situação que está nos incomodando. A gente não vai pensar duas vezes, certamente. E aí, por isso, meu pedido de perdão para você que me acompanha aqui no canal, e que certamente você não tem duas, três, quatro casos aqui, né? Você que me acompanhou no canal, a maioria certamente não tem isso. Então, eu peço perdão a você, porque eu acabei não me colocando no seu lugar, que lutou para ter uma casa, que é a situação da maioria, e acabei me colocando mais na condição de um banco, né? Onde a concorrência vai ser melhor, vai diminuir taxa de juros, mas, na verdade, olhando por outro ângulo agora, essa PN, de fato, ela vai ser uma porta aberta para que os bancos possam diminuir a sua oferta dos outros tipos de crédito que não tem garantia, e acabar dependendo da sua situação, cercando você para que você coloque o seu imóvel como garantia. E aí, você vai pensar duas vezes em caso de algum desespero, né? Então, por isso, eu peço perdão a você, tome muito cuidado, porque no desespero, a gente não vai pensar duas vezes. E é um projeto que, de fato, olhando hoje por isso, eu penso, esse projeto, ele é bem maldoso. Por quê? Olhando para as pessoas que têm uma casa, que lutaram para ter uma casa, esse projeto vai abrir portas para que os bancos comecem, então, a pensar somente nesse tipo de empréstimo com garantia de imóvel. E aí, você, no desespero, infelizmente, não vai pensar duas vezes. Mas, e aí, você aceita o meu pedido de perdão? Deixe para mim nos comentários. Um grande abraço, doutor Equilíbrio, e até o próximo vídeo.